Eu não sou nem uma vagabunda não, eu sou uma trabalhadora Eu não estou de favor aqui nesse lugar não, eu não estou de favor não Se quiser que entre, se não quiser que mande embora Se quiser que entre, se não quiser que mande embora, tá bom? Você tá entendendo? Tá entendendo? Uma merda do estado véi desse, uma merda de um estado véi desse Eu venho aqui pra consumir, pra dar crédito a vocês Vai vir me tratar dessa bosta? Vai pra lá Eu morro de trabalhar, atender boca podre Pra você tratada, tratada desse jeito Abra esse caralho aqui, abra Abra, abra essa bosta Se quiser vamos embora O meu estado, vamos embora Porque na Paraíba não existe isso não Vai pra lá Isso é, ela me tratou desse jeito Agora vai querer chorar? Vai querer chorar? Assuma! Assuma o que você fez! Assuma o que você fez! Seja mulher! Seja mulher! Seja mulher! Seja mulher igual a mim! Seja! Seja ajuda! Seja mulher igual a ser mulherина da Estavam de vergonha na sua cara. Agora eu vou entrar nesse caralho aqui e vou dar, e vou dar a vocês, sabe o que? Imposto. Eu vou aumentar o seu salário. Tá bom? Vai quebrar essa fronteira aí. Deixa quebrar ela quebrar ela. Eu não faço nenhuma questão, eu não faço nenhuma questão. Eu não faço, eu não faço. 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 Eu não faço. Ela foi super ignorante comigo, tá bom? Ou não, ou não, sabe por que? Sabe por que que eu não quero? Que é o Estado, que é uma bosta. É. Não, 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 não.